Aqui gente ó, ó, é isso aqui ó, ó, essa pá aqui, ó, ela tem 28 centímetros de comprimento por 12 de largura, pá, isso aqui é uma barra, é um vergalhão, gente eu não sei que bitola é essa, eu não sei se é uma polegada, tá vendo? Eu sei que ele dá 2 centímetros mais ou menos, assim ó, de diâmetro aqui ó, acho que é 20 milímetros, não sei como é que é falado bitola de ferro, tá vendo? Aqui ó, ele usou uma polca com parafuso grosso, ó, e aqui na cabelha do parafuso ele soldou uma barra, tá vendo? Aqui ele soldou uma chapa aqui dentro, ó, é onde vai apertar na tábua, tá vendo? Essa chapa aqui é uma chapa de mais ou menos 2 milímetros, ele cortou ela, aí ó, com 10 centímetros, aqui na largura, esses dois buracos aqui não tem nada a ver não, tá gente? Isso aqui é, é porque eu ia botar um parafuso aqui e outro aqui, mas depois a gente decidiu que ia mudar de ideia, botar uma só no meio, porque como isso aqui apoia em cima da tábua do barco nesse sentido, ó, então não tem como botar, não tem necessidade de botar 2 aqui, aí foi botar uma polca 20 aqui, ó, com parafuso pra ela, tá vendo? Isso aqui é só para carregar ele, aí ó, então aqui é a chapa, 10 centímetros aqui, 2 milímetros de grossura, aí você dá essa virada aqui, ó, 6 centímetros aqui, 6 aqui, ó, 12, tá vendo? 12, vou botar uma chapa de 20 centímetros por 10, 10 assim e 20 de comprimento, ok? Aí aqui é filé, gente, você botou lá na traseira do barco, encaixou lá na água, assim, ó, como é que vai ficar lá no barco, ó, ó, tô suponhando que isso aqui é um barco, né? Ó, tá vendo? É isso aí, ó, aqui você apertou aqui, ó, na lateral do barco, ó, aí já era, a maré não tira ele para lado nenhum, porque isso aqui, ó, tá apoiado na tábua do barco, do lado e do outro, tá vendo? Aí, e aqui vai ficar na água, a canoa vai pegar aqui, assim, mais ou menos, na metade, ó, e essa parte aqui vai ficar toda na água. Isso ajuda muito, gente, aí você bota o barco na posição, se o vento estiver empurrando, ele vai te levar direto do barco, não vai ficar rodando um lado para o outro. Aí, ó, e essa peça aqui, ó, ela tem, ó, vinte e três, quarenta e seis, tá vendo? Quarenta e seis com setenta centímetros, setenta e cinco centímetros, até oitenta centímetros você pode colocar. Show? Aí fica aí a dica aí, quem quiser fazer, pode fazer que eu recomendo. Aí acabou de fazer, vocês dão nele os arcão, ou uma tinta emborrachada aí, ó, e mete óleo e graxa aqui, tá, gente? Toda vez que eu chego da maré, eu taco óleo, que eu misturo óleo de motor com óleo diesel, e boto no borrifador e tss, 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 beleza? É legal, tá?